Gente, só eu que não tô escutando o Lunex Vou pagar de humilde Desde quando você escuta o que ele fala Pensa no nome das cavernas que não consiga falar Tá ficando gemendo O texto do Lunex ainda não é risada Vai fazer o que? Vai chorar? Vai chorar? Você viu o nome do Lunex lá na Cal? No H dos fundos da? Ah, você tá de brincadeirar comigo que você mudou o nome dele Não é pra ter mudado Não, eu não mudei não No H? Eu mudei Então o que tá? Vai chorar Era pra ter colocado o quê? Se tivesse colocado o MENFISTER, eu ia ver a MENFISTER Só pra enfriar o trocado, na moral MENFISTER Muito bom Quem é, Ivo? Quem é? É o que você vai fazer? É Hiper O que não coloca, tá me devendo 50 conto Você me deve 5 É, que pode esquecer, cara Pelo menos esperar Eu tô ali pra te cobrar Por que 30, Mário? Porque já pagou 20? Ixi, ele vai Comigo ele parcela Ele parcelou Comigo não deu nem sinal Tu não merece Tu não merece Porque eu falei pra ele que a sua parte é minha Exatamente Eita, porra Não deu nem sinal Eita, Guta Olha, o Igor sabe jogar Aprendeu tudo comigo Jogando de mágica Quanto tá a máquina de vocês? 70 A minha tá na casa dos 70 A minha tá no 70 Porque eu sou o decoder É Você só começou primeiro que eu Isso sim Eita, porra Acho que quem terminou fui eu, não é mesmo? Dá o que tu decoda, hein? Ah, era isso? Eu não desisto, não Que bom Tô com um covo Tá Pô, esse Esse Caralho Essa neve vai Falar Caralho Tô com um covo Tá com um diabo no diabo, Lunex? Descutando Tá com um diabo no diabo, Lunex? Ah, vocês nem entendem A piadinha, velho Tô com um covo Tá com um covo Eu entendi, Lunex Eu entendi Nossa Tu acabou de decodificar uma máquina Como é que tu queria que a gente acreditasse que tu tava com um covo? Eu salvo Eu não sei Boa, Lunex Vai pra outra então, covo Vai você, eu cheguei primeiro Puta merda Não, aí tu manda um portal e eu vou pra lá, entendeu? Ah, meu Meu Deus, tá bom Ih, não dá no mesmo de eu mandar aqui e você aceitar lá? Tá indo pra máquina que tem duas pessoas Se fudei então que eu não quero ficar aqui Botou o Piper, não sei pra que a máquina já tá 9,9 Olha Eu vou decodificar que eu sou desse Vem cá, deixa eu te curar logo Não, 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 não Não? Aproveita e faz a máquina Era pra tu não ir pra cadeira de novo, caralho Não, não vai mais atrás de mim não Vai dar pra Ted Turner Eu tô indo pra... Nossa Eu tô indo pra minha máquina Da árvore Eu vou ter que salvar, né? É, e eu não tenho Ted Turner Eu já não tinha, na verdade Eu não sei se eu vou conseguir não Vai Tinha uma máquina que tá 9,9 porque não terminou Porque não deu? Porque eu fui terminar e o que aconteceu com ele Mas tá 9,9? 9,9,9? Não, não sei Não tá 9,9 Não sei, não sei Mas eu fiquei bastante, mas ele ainda veio me bater Eu vou deixar a minha 9,9 aqui se vocês quiserem Deixa A minha tá 9,9 Eu vou tentar terminar Ah, então, 3,1, né? Não, não tá mais Mas eu trago não, tá envolvendo aí Terminei Me encontrou Me encontrou Fudeu Fudeu Devia ter terminado faz tempo Fudeu Vou embora Vou embora Ele colocou pipa Ele encontrou Só que vai ter cooldown Porque ele acabou de meter um pipa daqui Ou seja Não vai dar TP agora, agora não Ué? 10 segundos Não entendi Não entendi Eu falei pra ir pro outro portão Tá todo mundo aqui? Caralho Que utiliza Ele Lonex Aceita o portal Eu vou aceitar, amigo Aceita, gel Vai, vai, vai Aceita, aceita Vai, gel Passa Passa Passa, passa o caralho Ele vai te bater Vai, bora, porra Não acredito Tu se levanta, Lonex Porque tu é doctor Tu se levanta mais rápido Vai me colocar aqui do seu lado Me vai meter um pipa Não, porque ele já não tem pipa Já fui Vazei Levanta os dois ao mesmo tempo Não, não, não Não posso não Deixa ele ir atrás dela Deixa ele ir atrás dela O portão tá quase abrindo Vai, vai, então Você liga ali só Olha a mágica, olha a mágica Olha a mágica Olha a mágica E aí? Tá aberto Tá abrido Tá aberto Tá aberto Grava uma garota aqui, filho da puta Tá aberto? Tá abrido, sim Os dois Tô me curando Pronto Tô me curando Tô curando Vamos embora Se quiser eu vou salvar Não Vamos salvar É, falta 15 segundos Pro olho vermelho acabar Nossa Que maravilha Vem, Corvo Vem, Corvo Vem, Corvo Tu tem Ted Turner, né, Corvo? Não tem, não Ai, Corvo Caralho Me deixaram pra morrer Pra você ver como é bom Não Ele tá aqui vingativo, olha só A vingança É, Geo Eu ia dizer Pelo menos você morre Você morre Você tem? Ué? Não entendi Ele foi estunado ali Ele passou pelo portal, talvez Vai se arrastando pro portão Não dá Eu morro antes disso Ela é porta Olha o cachorrinho mancando dela Olha o cachorrinho mancando Será que ele vai te dar a vitória? Ele tem que Ele podia dar, né? Ele já perdeu, né? Muito otário Colocou na cara dele É, otário Já perdeu Olha como é que ele faz Olha como é que ele Eu fui a oferenda Puta merda Isso não está certo Eu só 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 Você abre o portão Enquanto eu vazava Eu só